Então galera, a gente tá indo agora pra praia da Ferrugem De lá a gente vai pegar e vai começar a trilha até a praia do Rosa São subidas e descidas muito emocionantes e alucinantes Onde a gente tá? Fala pra eles A gente tá na praia da Ferrugem Cara, o lugar aqui é muito massa, cara Bem diferente A gente vai pra aquela direção lá, atravessar o riozinho aqui 11km pra lá, depois 11km pra voltar Vai ser pernada, cara O que tá fazendo essa traca? Eu estou me preparando pra atravessar esse rio ali, ó Frio Tá pronto? Vai, vai que eu vou filmar Pode ir primeiro Caraca, tá muito gelada, velho Tá afundando Tá afunda que bom Ah, meu Deus, vai molhar tudo aqui Molhou tudo Então, mais uma subidinha Suavíssima E a gente não sabe a gente tá indo Eeey Eeey Complicado de existir essa câmera aqui de gravar a si mesmo É que ela é muito pesada, cara Tá louco? No braço já tá No braço já tá doendo Então, a gente vai ir de lá Agora a gente veio pra aqui Pra baixo Daí subimos Tamo aqui Não, oi Não, oi Entramos numa mata bem fechada agora Perdi de vista Achei Não, oi Não, oi Oi Como é você? Ai, que legal a galera se arrumando No meio da trilha, assim No meio da trilha, assim De onde a gente tá, cara Tipo, o melhor lugar pra parar é pra passar protetor, sabe? Cara Enfim, pé inteiro dentro do barro Olha só isso É, acontece minha gente Minha pova Até as vacas conseguem vir Vim aqui E a gente não vai conseguir Claro que a gente tem que conseguir Falando nelas Elas tão logo ali na frente Então, as vaquinhas estão ali Vamos passar bem no meio É, vou ter que passar por baixo mesmo Fiquei com medinho agora Vai, Otávio Vai, filhão What we do here is go back, 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 back Tchau, ah Nossa, ele tá se enrolando na merda Esse cacho tá muito louco, velho Ele quer brincar E aí, Kotaka Como anda? A gente andou Cerca de Dois Dois quintos Metade da trilha praticamente A gente achou um dog Olha isso aí Dog Ele ignorante Ele ignorante Ele ignora a gente Então, eu acho que Max Eu vou dizer o nome dele de Max O Max vai acompanhar a gente até o Praia do Rosa, provavelmente Ele foi brincar de bola ali Eu ia filmar e os P.A. chutaram ele, cara Chutaram a bola nele Que dó Né, Max? O Max realmente vai acompanhar a gente na nossa longa viagem pela vida Né, Max? Então, a gente já passou A gente tá na Praia do Ouvidor Agora E a gente vai entrar numa trilha bem louca aqui E o dog tá com a gente Né, Max? Cara A gente andou muito 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 E só a gente pensar que vai ter que voltar tudo pelo menos caminho de novo Mas é isso aí, cara Cansaram? Cara, tem um peixe se debatendo Carro, moleque Foi de pouco, mano Pessoal, vai os peixinhos Não quero ver parar aqui, mano Sai Sai Não pra ti Não pra ti Estamos aqui na Praia Vermelha agora Uma praia que só tem acesso por trilha Dá pra vir da Praia do Ouvidor Ou da Praia do Rosa Agora a gente tá indo pra Praia do Rosa Porque é a última Depois de basicamente 3 horas em todo E eu estou desconfiado Que a gente vai ter que subir aquela montanha lá Mas vamos lá, né, cara? Vamos até o final A gente tá sem água Com sede E temos que chegar até a Praia do Rosa Pra poder comprar E o Max tá loucão Foi embora Ele tá correndo atrás do... Olha isso, cara Mano, ele entrou dentro do mar pra pegar o Gaivão Sobe, 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 sobe mais Sobe novo Alô Alô Estamos morrendo É, o Max, olha Pois é, tá lá pra frente Vocês nem se tocaram que ele foi embora Ou ele ficou, sei lá Não, ele foi pra frente Ele se mandou lá pra frente Sabe aquele morro que eu falei que eu apontei Que a gente ia ter que subir? Então, a gente subiu ele E não foi fácil Uh você voltou cara esse cachorro é muito legal gostei de você praia do rosa lá a gente vai pra lá primeiro vai tomar uma água que eu não tô aguentando mais vai entrar na água assim tá bom e depois vai lá cara a gente andou quatro horas são mais quatro horas pra voltar eu estou levemente é triste não é mentira eu tô muito feliz é uma aventura é muito legal com os amigos melhores ainda tá morta porra da morte que linda mano a água aqui do rosa e cristalina cara e olha quantas profissões e muita gente aos outros aqui deve ser finalmente finalmente chegou ao nosso destino que é a praia do rosa e essa água está muito com vida ativa menos o otávio estava fechado a ele não vai entrar então ele vai ficar tomando mais só que beleza tudo para o bem do canal que coisa boa e agora a gente já chegou até o nosso ponto final agora estamos voltando são mais tudo isso que a gente vê pode pensar são mais mais ou menos umas três horas quatro horas de caminhada até chegar em casa casa até chegar no acampamento e é isso aí então a gente tá cheio a gente já chegou aqui na praia da ferrugem onde nosso carro está e olha que está a gente ainda infelizmente aqui vai ficar a nossa despedida max ou mais max o 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